Muito boa noite, muito obrigado por serem responsáveis por essa cena bonita à minha frente, que em uma sexta-feira haja pessoas interessadas em pensar, uma sexta-feira haja gente que tenha saído de casa para estar aqui. Eu agradeço muito a CPFL que nesses 15 anos tem trazido intelectuais com ideias diferentes, tem trazido intelectuais distintos e tem feito essa difusão através de ingressos gratuitos, da filmagem, tem tornado os domingos à noite com os programas muito mais interessantes e inteligentes, com uma responsabilidade social de empresa que eu gosto muito. O Café Filosófico se tornou uma grande sala de aula para o Brasil e uma iniciativa duradoura. Agradeço muito a esse teatro histórico belíssimo, centenário, Politeama, na figura do seu diretor Wagner, a minha equipe pessoal, a equipe da Kratos, essencial para a minha função nesse momento e acima de tudo agradeço a vocês, pessoal de Jundiaí, onde ocorre para a minha experiência pela primeira vez o meu Café Filosófico aqui, que escolheram transformar essa noite em uma noite de aprendizado. Eu gosto normalmente de falar caminhando, eu não gosto de falar sentado, mas mandaram que eu ficasse sentado o tempo todo, como eu sou descendente de alemães, eu obedeço sempre às ordens. Todos vocês que conseguiram essa noite o ingresso devem interpretar isso como símbolo de um esforço combinado com sorte. Em dez minutos todos os lugares foram esgotados. logo, vocês devem ver isso como um sinal, um sinal ou da natureza, ou se preferirem de Deus. E vamos pensar, pensar livremente, vamos pensar sem limites, vamos pensar porque pelo menos até 1º de janeiro de 2019, podemos pensar livremente. Hoje é um dia também especial para o Brasil, porque há 30 anos, num dia como esse, foi promulgada a nossa Constituição, a mais democrática da história do Brasil, que sustenta o nosso Estado democrático de direito, remendado, problemático, claudicante, mas ainda melhor do que qualquer outra opção que não o Estado democrático de direito. Lembro-me com emoção quando Ulisses Guimarães declarou promulgada a Constituição cidadã que vinha em um momento após uma longa noite de arbítrio. O módulo que eu sou curador, afinal, isso é tudo, fé, razão, fama e busca a transcendência no mundo líquido, traz quatro versões sobre o mesmo tema. Usuais e pouco usuais de crenças e valores na era da internet. Quatro pessoas que eu conheço bem, pessoalmente, admiro muito, a Viviane Mosel, Reni Cooker e a Fernanda Torres. Cada um trazendo uma contribuição, cada um recebeu esse convite em um determinado momento. A Fernanda eu convidei em Lisboa, quando estávamos tomando café da manhã, que o livro dela sobre fama seria ótimo para pensar a fama como um novo tipo de fé, a fotografia como um novo voto religioso, os likes como uma nova promessa que surge no mundo. E, naturalmente, os outros são intelectuais experimentados, reconhecidos, que vão trazer enfoques muito inovadores. Onde estaria hoje a fé? Qual o debate secular da fé com a razão? Qual o papel da fama? E qual é a explicação possível para os fundamentalismos contemporâneos? Cada um com uma visão, com uma perspectiva diferente, como deve ser o debate de ideias. É no contraditório, garantem os advogados, que se faz a justiça. Não haveria julgamento se não houvesse um advogado de defesa e um promotor. Não haveria julgamento se não houvesse duas posições distintas. O julgamento pode se tornar justo exatamente porque as pessoas pensam de forma distinta. Apenas nos fascismos a igualdade é vista como um objetivo acima de todos. A minha fala de hoje tem três momentos. O primeiro momento é o mais filosófico e teológico. Se alguém não acompanhar bem, é porque realmente essa classificação é mais complicada. Mas não se preocupem, haverá luz no fim do túnel. Após esse primeiro momento, o segundo será mais enfaticamente religioso. Parecerá inclusive moral. Escrevendo, eu pensei, vou parecer um pregador. Um pregador ateu. E talvez eu seja. E o terceiro será mais político religioso. Ouçam tudo. Entendam tudo. Escolham o que aceitar, o que rejeitar. Como eu sempre digo, não tenham gurus. Debatam livremente. Discordem livremente. Isso se chama conhecimento. Meu ponto de partida é um livro com título estranho, que causa um pouco de má impressão, apesar de ser uma expressão consagrada. O livro se chama A Monstruosidade de Cristo. É um texto do filósofo Zizek com o teólogo Milbank, da Inglaterra. Os dois, um ateu de formação marxista e um teólogo religioso, debatem em meio a uma imensa erudição, uma imensa questão de conhecimento, especialmente o legado de um filósofo, que talvez tenha sido o filósofo que mais me deu trabalho na juventude. Sim, vamos lá um minuto, se é um pouquinho, eu sinto uma presença. Tem alguém mexendo na minha sagrada careca. Pronto. Deu, deu certo. Not yet, pas encore. Pronto. O confronto dos dois girou em torno de eixos daquele filósofo que talvez tenha me dado mais trabalho na juventude, Hegel. Conseguir ler Hegel e talvez entender, acho que é o primeiro grande desafio intelectual na formação da área de humanas. E Chesterton, um escritor profundamente cristão, inglês, que marcou muito, muitas pessoas. O pensador Creston Davis resumiu a posição de ambos na introdução do livro, dizendo, através de uma bela metáfora, Sábado Santo ou Domingo de Ressurreição? Sábado Santo, ou seja, após a morte de Jesus na sexta-feira e antes de sua ressurreição no domingo, é o momento do grande silêncio do sagrado. A imanência total, o vazio, a morte de Jesus como fato consumado, onze apóstolos temerosos, fugindo de uma perseguição possível, silêncio total, a pedra do túmulo fechada, é o momento da noite da fé. Esse é Zizek. Domingo de Páscoa é o momento da explosão da Boa Nova, a vida venceu a morte, a fé cristã pode seguir e, como diz o apóstolo Paulo, tudo seria inútil e vazio se Jesus não tivesse ressuscitado. O filósofo ateu Zizek para no Sábado Santo. O teólogo religioso continua a partir do domingo. É uma questão de dia. Voltemos ao título. O que seria essa expressão estranhíssima, monstruosidade de Cristo? A expressão assustadora, inclusive. Trata-se de um conceito hegeliano. Diz respeito ao escândalo da encarnação. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Prólogo do Evangelho de João. Contém uma revolução teológica inédita na história das religiões. Os deuses gregos assumiam a forma humana. Eram deuses em corpos de homens. A encarnação de Jesus é Deus se tornando humano e não apenas assumindo a forma humana. Porque Zeus aparecia em formas humanas e outras formas. Mas continuava sendo Zeus. Jesus assume a forma humana. Na carta aos filipenses, Paulo trata, e voltaremos a essa citação, do esvaziamento de Cristo para se tornar humano. Eu não estou aqui discutindo, não é meu objetivo, a teologia trinitária ou a heresia chamada do arianismo, que é a negação da divindade de Jesus. Chesterton, famoso escritor cristão que eu já citei, narra o argumento do padre Brown, que descreve como todas as coisas são o que são. Esse copo com água é o que é. Uma árvore é o que é. O mar é o mar, a rocha é a rocha. Nada é além de si. Os homens deificaram gatos no Egito, adoraram o chacal a nubes, veneram metáforas daquilo que é, mas ele se fez carne, elimina toda a lógica. Quatro palavras que Zizek trata a todo instante. Ele se fez carne. Não há lógica. O milagre da encarnação é o grande milagre da existência. Um milagre tão importante, tão transformador, que mesmo um místico religioso, como o famoso Mestre Eckhart, um dos grandes místicos do fim da Idade Média, dá ênfase ao lado divino de Cristo. Lida mais com a segunda pessoa da trindade, não com Jesus humano. Não estou entrando no debate do arianismo, se Jesus era Deus ou não, mas no fenômeno monstruoso, porque fora da ordem lógica e fora da ordem religiosa da encarnação do verbo. Deus totalmente transcendente, além de qualquer compreensão, Deus que não pode ser descrito, que tem 72 atributos, mas não pode ser chamado nem pelo nome, Deus totalmente distante, absolutamente fora do sistema, se torna um bebê, passa fome, passa frio e passa sede. Esse é o mistério da encarnação. Porque em filosofia e em teologia, Deus é o grande outro, com letra maiúscula, como Lacan usou várias vezes. A grande alteridade, o radicalmente diferente, inclusive radical da própria diferença. Vamos falar, para entender isso, da chamada teologia, da negação, também chamada de apofática, compartilhada pela maioria dos místicos. quando um ateu diz Deus não é, Deus não existe, um místico apofático, ou seja, da negação, diz você tem razão, porque Deus não é e não existe, porque ser e existir é próprio dos seres. A árvore é, o universo é, um buraco negro é, Deus não é, porque se ele fosse, ele seria um ser, e Deus não é um ser. Deus não é alguém que exista. Deus não é o topo da pirâmide alimentar. Ele não é o mais poderoso dos seres. Ele está além da ideia de poder. Ele está além de toda a compreensão. Deus pode ter atos justos, e até pode ser definido como o amor. Como diz João, Deus é amor, Deus caritas esta. Mas Deus não é, do ponto de vista apofático, uma característica. Deus não é amoroso, porque ele é maior do que o amor. Ele está distante da esperança. Está distante da caridade, mas pode suscitar esses sentimentos. O ateu e o místico esbarram no mesmo ponto. O místico sente Deus sem conseguir defini-lo. O ateu não sente. O místico pensa que Deus não é, porém, tudo ao seu redor se inunda da presença divina. O místico pode dizer que Deus não existe. Apenas o universo e a natureza existem. Apenas eu existo. Deus está fora de tudo. É curioso entender que para uma pessoa verdadeiramente religiosa, só é possível a percepção de Deus, não sua definição, não sua limitação, não sua representação. Vamos voltar, então, ao debate Zizek Milbank. Chesterton, citado por ambos, comenta que a paixão de Jesus traz a experiência real da dor, inclusive a experiência da dúvida, em dois momentos, conhecido daqueles que têm intimidade com a Escritura, no orto e na cruz. No orto pedindo que se afaste o cálice. E na cruz, dizendo em aramaico, Pai, Pai, por que me abandonastes? Busco, então, no apóstolo Paulo, de novo, o conceito que eu já citei em Filipenses 2.7. É um conceito grego, todos os 27 livros do Novo Testamento são escritos em grego, coené. É o conceito de quenoses, K-E-N-O-S-I-S. Quenoses. Cristo esvaziou-se, quenoses, em grego, tomando a forma de servo, expressão de Paulo, feito semelhante aos homens. É Paulo que diz, Cristo esvaziou-se, para que pudesse surgir Jesus. Cristo esvaziou-se da divindade, abriu mão dos atributos divinos, tornou-se verdadeiramente homem. De novo, não é um debate ariano, mas a radicalidade de Deus assumindo a forma humana, plena, abrindo mão da divindade, a quenoses absoluta. Isso nunca tinha acontecido em nenhuma outra religião. Não houve em nenhuma após isso. O cristão também deveria praticar, segundo o apóstolo, a sua quenoses. Esvaziar-se do meu ser egoísta, limitado, medroso, avarento, cheio de luxúria, esvaziar-me dessa humanidade e ser preenchido por Deus. Essa é a quenoses humana. Quenoses, de novo, esvaziamento. A meditação cristã busca a quenoses para que o Espírito Santo preencha meu ser, afastando todas as limitações, as vaidades, a humanidade. Quando eu não for, dizem todos os teólogos medievais, quando eu não for, Cristo será. Quando eu deixar de ser, Cristo será. Já não há a mim, apenas Cristo vivo em mim. Essa é a ideia de Paulo e de toda a teologia medieval. O que estamos enfocando não é a quenoses humana, necessária na caminhada de alguém que seja cristão, mas é a quenoses de Jesus, que tem dor, que tem dúvidas e que assume a forma humana em tudo igual a nós, menos no pecado, como diz, por exemplo, o apóstolo Paulo, tradicionalmente atribuído a ele a epístola aos hebreus, apesar de ser mais ou menos lógico que não seja dele essa epístola. É curioso comparar uma dupla quenoses, Jó e Jesus. O livro de Jó, um dos mais antigos do Antigo Testamento. Ambos, Jó e Jesus, sofreram, experimentaram o abandono, ambos começaram muito conformados e cheios de certezas e, de repente, ambos pediram um amparo divino. Ou seja, Jó, que é famoso pela paciência, mas quem já leu esse texto sabe que em determinado momento Jó pede arrego. Jó se entrega à dúvida, Jó fica incomodado. Três amigos, a esposa, uma doença de pele, a perda de dez filhos e de todos os bens abalam pouco a experiência humana. Depois de ter dito várias vezes, Deus dá e Deus tira, bendito seja o nome do Senhor, Jó começa a duvidar. E é preciso que o próprio Deus apareça a ele, que seja introduzido um quarto amigo que vai explicar exatamente que o plano de Deus não é acessível a ele. Dupla quenoses. Jó é o humano que precisa sofrer para se preencher de Deus ao final. Jó é o humano a quem Deus permite que o diabo, o divisor, o tentador, que na tradição judaica não é inimigo de Deus, mas uma contraprova do plano divino, o demônio vai tentá-lo atingindo o seu corpo, seus bens e sua família. Ao se tornar radicalmente sofredor, Jó passa pela quenoses e se torna radicalmente religioso e tem tudo restaurado. Dupla quenoses. Jó se esvaziando da humanidade para atingir Deus. Jesus é o Deus que se esvazia da divindade para atingir o humano e depois se reintegrar a Deus, trazendo a humanidade plena ao centro da trindade. Dupla quenoses do sofrimento, da experiência de transformação. A encarnação, segundo Hegel, tem um traço de monstruoso das Unger em Hegel, o monstruoso da encarnação. Não por ser feio, disforme ou assustador, mas por quebrar toda a ordem anterior das religiões e por trazer Deus em quenoses humana. Diz Zizek. É por isso que a diferença entre substância e sujeito tem de se refletir ou ser inscrita na própria subjetividade como a lacuna irredutível que separa os sujeitos humanos de Cristo, o sujeito monstruoso mais que humano. Diferente do herói grego como Ulisses, que é um indivíduo exemplar que leva suas características acidentais a um caso paradigmático, ou seja, é um indivíduo exemplar que acaba através da sua busca como Ulisses, seus dez anos na Guerra de Troia, seus dez anos voltando a Ítaca. Cada opção de Ulisses em relação a Calypso, em relação a Polifemo, é uma opção que se torna um modelo, um tropos universal. Diferente do herói grego paradigmático, na lógica da encarnação cristã, a essência universal corporifica-se em um indivíduo acidental. Diferente do grego que universaliza seu ser, Jesus é aquele que individualiza o universal. Voltemos à filosofia. O século XX teve certa resistência a Hegel que parece pertencer a uma linhagem dos profetas da filosofia que ainda buscavam a verdade. Após a chamada virada linguística, o discurso se tornou parte importante da busca filosófica, das pesquisas da área de humanas em geral. A virada linguística exaltou discurso como fonte, que são, claro, riquíssimos para a compreensão das sociedades. Discursos instituem realidades, como proclamou o filósofo Michel de Foucault. Porém, especialmente entre pós-estruturalistas, por vezes, parece que não existe nada além do discurso, nenhuma realidade que não seja discursiva. Fica mais difícil ainda falar de verdades como algo que possa existir além dos discursos. Grande parte dessa filosofia pós-estruturalista, grande parte da nossa cultura pós-estruturalista, passou a considerar que o discurso é uma camada como uma cebola, em que eu vou tirando um discurso, outro discurso, mais um discurso, e no final não há nada a não ser discursos. Não entro no debate sobre a virada linguística, mas pensando que Hegel não pensava apenas em discursos, pensava que poderia haver uma verdade. E essa é parte da busca hegeliana. As religiões de hoje vão bem. Elas têm força política, potência econômica e presença midiática maior do que há 50 anos. Há 50 anos eu poderia duvidar em 1968 no apogeu da influência da contracultura, no apogeu dos choques da Rua Maria Antônia, no apogeu do movimento hippie da Guerra do Vietnã, que as religiões estavam ultrapassadas. Anunciava-se de novo o que se anuncia de tempos em tempos a morte de Deus, que é um tema famoso no século XIX e XX. O grande fenômeno de hoje não é o esvaziamento das religiões que vão bem obrigados. Não é o fenômeno da morte de Deus que foi superado. O grande fenômeno atual com o qual eu vou dialogar com a quenosis hegeliana e de Zizek é a customização da fé. Se eu dissesse que parte da se eu disse, desculpe, que parte da filosofia abandonou a ideia de uma verdade fora do discurso, parte dos religiosos abandonou a existência de um Deus fora da sua própria biografia. O que significa isso? Parece dominar a antiquenosis. Ao invés do esvaziamento humano para o preenchimento da plenitude divina, vou dialogar aqui naturalmente com o cristianismo por ser dominante no Brasil, há um esforço da minha subjetividade me preencher, dos meus desejos, da minha consciência. como funciona essa antiquenosis? Se eu quero prosperidade, Deus também quer. Se eu quero que meu candidato vença, Deus está ao meu lado. Se eu quero que meus inimigos pereçam, Deus abençoa. Deus sempre quer o que eu quero. Deus nunca me contraria, nunca pensa diferente de mim, nunca realiza o terceiro dos sete pedidos encontrados no Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Sempre realiza, eu apoio a tua vontade, fiel, assim na terra como no céu. Essa categoria de Deus mereceria o título de amigo imaginário. Ou seja, ao invés de eu pensar no radicalmente outro, no radicalmente oposto a tudo que existe, eu vou pensar no radicalmente eu, a antiquenosis. Não estou assumindo o papel dos profetas do Antigo Testamento ou dos moralistas cristãos, especialmente da Idade Moderna. Aponto a incoerência entre o plano divino e o humano, entre o texto sagrado e a minha biografia, ou, como que era Agostinho, entre a cidade de Deus e a cidade dos homens. O que eu indico é bem mais grave e é típico de um mundo líquido, de uma fé líquida, de uma religiosidade contemporânea. A história da revelação judaico-cristã, todos sabemos, é a história da falha humana, do pecado de Adão ao de Davi, da maldade de Jezebel ao casal Ananias e Safira no ato dos apóstolos. Vamos levar em conta que nem todo mundo tenha relido a Bíblia essa semana. Ananias e Safira separadamente mentiram aos apóstolos, disseram que tinham vendido um terreno por tanto e dariam o dinheiro aos apóstolos, mas tinham vendido por mais e retiveram parte do dinheiro. E a punição foi relativamente radical, um gesto de Pedro matou os dois. O profeta indicou ao rei Davi que ele matou a única ovelha de Urias. Davi fez penitência, arrependeu-se, pagou um preço elevado. Davi caiu, foi guiado, sua consciência retoma o caminho que é contrário ao seu desejo. seu desejo é pela esposa de Urias. O plano de Deus exclui o que ele fez e Davi entra em crise porque ele ao fazer essa quenose tem que mudar radicalmente de atitude. Errar nos faz humanos, errar nos faz históricos. A Bíblia é o relato dos erros humanos em busca da verdade divina. Não estou de novo dizendo que eu vou desenvolver a nossa incoerência como erro, mas a nossa percepção de um Deus de tal forma adaptado a mim, customizado, de um Deus anti-quenoses que temos que pensar se isso se trata de uma fé ou de uma adoração do próprio Narciso. Se trata de uma fé ou de vaidade tornada a Deus. A customização de hoje ela afastou a noção de erro pelo efeito da quenoses humana. publico com a mesma tranquilidade uma mensagem com mãos impressas. Um trecho de um salmo preferencialmente o 23 O Senhor é meu pastor. Um versículo edificante da Bíblia Conhecereis a verdade a verdade vos libertará João 8 32 e logo abaixo um insulto violento aos meus adversários políticos. Entre a primeira publicação e a segunda não existe nenhuma coerência. O Senhor é meu pastor mas o meu candidato é o meu e quero que vocês morram e quero que vocês desapareçam. O Senhor é meu pastor mas quem guia meus valores sou eu e não Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará para mim e para os outros eu quero que falte que sejam jogados fora. Ora não existe sequer a percepção da contradição que havia no rei Davi segundo o rei de Israel o meu Deus está ao meu lado e eu sou o profeta dele eu falo em nome dele e tudo que eu disser vem do bem do bom e os outros são o erro. Formal e retoricamente muitos dizem sim somos todos pecadores mas vivem com intensidade esse preceito paulino que é uma das origens da reforma luterana minha fé me salvou e fazem uma nova interpretação do princípio que só a fé salva se minha fé já me salvou eu estou salvo posso fazer o que eu quiser inclusive pregar o ódio nas redes sociais é a extrema customização que une significado e significante da minha vida dentro do cristianismo o espaço da dor a dimensão trágica da existência o eterno fracasso humano são redimensionados para um imenso eu superior que eu tendo a chamar de Deus que esse tipo de fiel chama da sua divindade e que eu chamo apenas de espelho melhorado de si ou seja esse Deus não tem nenhuma relação com a divindade tem relação com a minha carência com o meu desejo com o meu sonho de onipotência ora Deus não me contraria Ele quer meu sucesso sempre Deus quer o meu carro melhor e a plena saúde de todos apesar de Deus ter afirmado taxativamente nos evangelhos que os bens materiais não trazem felicidade e que eu devo olhar os lírios do campo e as aves do céu sermão da montanha Mateus 5, 6 e 7 o Deus customizado tem um preço a pagar para existir o Deus customizado das redes sociais deixa de ser Deus e a experiência do sagrado se dissolve nas práticas sociais minha prece é a publicação é o post minha fé é uma mensagem a resposta a oração são os likes e o meu Narciso está preservado do contraditório porque eu falo em nome de Deus e assim o comprova a minha fanpage o meu face meu twitter e o meu instagram tudo que eu publico proclama a crença na família nos bons valores na divindade e que eu diariamente agradeço a Deus que me dá tudo isso e naturalmente vou adaptando essa ideia da religiosidade a minha prática como é possível eu pergunto alguém gravar vídeo cheio de ódio alguém gravar vídeo incitando ao ódio falando a necessidade de destruir a dignidade humana de incitar a violência e ao mesmo tempo posar de defensor dos preceitos evangélicos Molière o autor francês do século XVII criou a personagem Tartufo sobre a qual já escrevi um artigo o santarrão cheio de mentiras e maldades que a maneira dos fariseus possui somente a aparência religiosa mas está destituído de qualquer quenoses do divino em si só que Tartufo na peça de mulher sabe que é cínico ele sabe que é um sepulcro caiado de branco ele sabe que é um fariseu e ele manipula isso para dominar as pessoas será que todos os Tartufos das redes sociais sabem que são falsos será que tem consciência que estão dizendo que os outros querem ouvir e não sobre suas falhas sabe que o ódio e a violência são condenados de forma explícita e direta no sermão da montanha núcleo duro do cristianismo que Jesus recriminou o impulso de Pedro que ao cortar a orelha do soldado romano Cristo restaurou essa orelha e anuncia ao apóstolo aquele que usar a espada será punido pela espada aquele que empunhar a arma será castigado pela arma eu não vim trazer a espada eu vim trazer a paz princípio magno do mestre horas antes de ser torturado e morto pela natureza da encarnação de Jesus e de sua morte sob tortura todo e qualquer cristão nasce com obrigação de ser inimigo da tortura e da violência porque afinal Jesus foi torturado e condenado a morte de forma injusta todo o corpo humano faz parte do corpo de Cristo princípio teológico comungado por quase todas as expressões cristãs logo qualquer tortura em um ser humano independente da ação que ele tenha cometido independente da sua orientação ideológica é uma tortura no corpo de Cristo que revive a cena daquele homem atado a uma coluna sendo chicoteado coroado de espinhos e levando tabefes e cusparadas dos soldados a tortura é oposta ao cristianismo mas óbvio foi cara a muitos momentos das instituições que se dizem cristãs e a muitos que hoje se consideram cristãos elogiar a tortura é o gesto mais poderoso para dizer que eu sou inimigo de Cristo inimigo da fé não que a Bíblia especialmente o Novo Testamento proíba qualquer tipo de punição mas proíbe a destruição do humano mesmo que eu tenha que reter alguém para que não seja um perigo social isso deve ser feito com respeito mesmo que a pessoa tenha errado como adúltera eu não tenho que dizer atirem a vontade a pedra porque ela não é uma pessoa de bem Jesus diz quem não tiver pecado atire a primeira pedra os homens de bem entre aspas porque naturalmente há homens de bem há mulheres de bem há pessoas de bem de fato mas eu vou usar essa expressão no sentido usual das redes sociais os homens de bem proclamam que os direitos humanos são para os humanos direitos frase contraditória que eu vi várias vezes chamamos em filosofia isso oxímor contradição em termos ou seja se são direitos humanos pertencem a todos os humanos pertencem inclusive aos políticos é tão radical essa frase que nós devemos dizer que todo senador tem direitos humanos todo deputado todo presidente tem direitos humanos porque ele é inerente à espécie humana não há direitos humanos porque eu pago impostos não há direitos humanos porque eu leando trabalho 14 a 16 horas por dia eu não tenho nenhum direito a mais do que a pessoa que não trabalha todos temos direitos humanos todos absolutamente todos porque como diz a expressão são humanos com isso nós temos que pensar que esses achismos esses truísmos que entram em conflito aberto com a vida de Jesus que afinal se alguém se deu ao trabalho de ler os quatro evangelhos a frase é absurda Jesus escolheu preferencialmente pecadores desviados da sociedade e fugiu dos doutores da lei e dos homens de bem da sua época Jesus procurou as pessoas excluídas os publicanos as prostitutas a adúltera e disse que viera para eles e não para os que não precisavam de salvação o cristão mesmo dentro da chamada ordo amores que Agostinho fala ao pensar porque que eu amo mais minha mãe e meu pai e meus filhos do que uma pessoa distante a ordo amores o cristão é definido pela palavra misericórdia pela compaixão pelo perdão 70 vezes 7 símbolo hebraico do infinito e ao mesmo quando é necessário interromper a ação de alguém violento pois cabe a um cristão interromper a violência de alguém impedir um crime deve fazer por amor por vontade de ajudar por ser diferente do criminoso que ele condena porque se ele agir como criminoso ele passa igualmente a ser esse criminoso odiar o pecado e amar o pecador fórmula medieval complexa e muito interessante eu odeio que você seja um ladrão porque roubar é errado fere aos princípios básicos da sociabilidade eu odeio que você roube e vou fazer de tudo dentro da lei e dos direitos para que você pare de roubar porque é errado roubar porém eu não te odeio porque você é um ser humano eu odeio o ladrão não simplesmente o ser humano que rouba preceito medieval que foge a nossa ideia de bandido bom é bandido morto porque bandido bom é bandido morto é uma frase do paganismo é uma frase daqueles que não conheceram a Jesus é frase de um romano sem batismo de alguém que jamais teve contato com o evangelho e desenvolvia a ideia de que a justiça é a punição e a eliminação de quem eu considero desviante o curioso não é a incoerência natural de todos nós de mim de qualquer pessoa mas é afirmar a violência em nome de Jesus isso é o mais extraordinário ou seja eu uso o evangelho e uso a vida de Jesus a quem eu digo seguir para defender a violência a tortura a pena de morte e a destruição das pessoas adapto Deus ao meu universo moral e aí o Deus customizado tem seu aspecto mais trágico faço Jesus defender a pena de morte sendo que ele sofreu a pena de morte defendo a tortura em nome do bem quando o supremo bem foi torturado e excluo pessoas que não mereceriam a misericórdia ou a compaixão em nome do Deus da misericórdia e da compaixão poderia ser chamado isto um neopaganismo deuses humanos que protegem minha cidade da guerra suprema imagem da total quenosis de Cristo é a cena que nós chamamos pela expressão latina et homo eis o homem Pilatos leva o condenado ao público eis o homem et homo dezenas de quadros foram pintados com essa cena Jesus que fora castigado pelo chicote por ser um subversivo para o império romano e um pecador que fugia as leis do judaísmo condenado por ser subversivo com manto de rei para ironizar uma cana em lugar de um cetro coroa de espinhos levado a multidão furiosa que queria executá-lo e linchá-lo e ao ser consultada no primeiro plebiscito narrado do novo testamento preferiu Barrabás a Jesus começa assim a história da paixão os homens de bem que ali estavam oficiais fariseus saduceus os doutores da lei que frequentavam o templo diariamente batiam no peito e diziam senhor, senhor Adonai Adonai esses homens condenaram a morte como a um criminoso horas depois Jesus daria mais uma lição fazendo a primeira canonização da história dizendo ao bom ladrão ainda hoje estarás comigo no paraíso não disse se quer isso a sua mãe ou o apóstolo João mas de novo preferiu um ladrão de novo preferiu um ladrão crucificado ao seu lado porque se arrependeram porque voltaram atrás porque tomou a misericórdia e o arrependimento será que essas pessoas que eu estou chamando entre aspas homens de bem leram o mesmo evangelho que eu li os apóstolos entenderam depois de muito custo a mensagem um cristão não julga não faz acepção de pessoas não condena outro ser humano porque esse é um atributo exclusivo do divino nunca de um ser humano quem te instituiu o juiz do teu irmão eu tenho que perdoar as ofensas porque é a condição para que Deus me perdoe o que em hebraico é texuvá a volta para que Deus me perdoe tomemos um exemplo do ato dos apóstolos o apóstolo Filipe batiza um eunuco imagina o apóstolo Filipe no século XXI em redes sociais dizendo ao eunuco como um homem de bem transformado você não pode ser batizado porque só existem homens e mulheres você é um anormal você tem disforia de gênero você teve uma automutilação você é um monstro e você vai destruir a família por ter uma disforia de gênero você vai destruir a família porque eu sou obrigado a separar da minha mulher porque surgiu um eunuco é uma regra incompreensível mas parece que é assim meu casamento acabou não posso mais criar os meus filhos porque existe disforia de gênero a opção de um cristão de Filipe que felizmente aprendeu o cristianismo de Jesus e não das redes sociais é eu vim para que todos tenham vida e todos tenham vida em abundância todos caso alguém não domine o conteúdo dessa expressão significa todos todos significa todo e qualquer ser humano todos significa que todas as pessoas com as suas infinitas variedades de gênero de identidade sexual de orientação política que todos tenham vida e tenham vida em abundância felizmente a fé de Filipe não vinha de memes enviados pela manhã no grupo da família Filipe tinha fé cristã e havia feito aquenoses porque provavelmente como uma pessoa de sua época deveria olhar a um eunuco com resistência mas Filipe tirou o seu lado humano e se inundou do seu lado divino sua aquenoses e olhou para um eunuco e o batizou sem pedir que o eunuco fizesse uma redesignação de gênero bom ele não customizava a sua fé Filipe tinha ouvido exatamente do mestre que a salvação era para todos o evangelho indica isso tudo mostra em Jesus permanentemente ao longo dos quatro evangelhos a predileção pelos excluídos quem é o que olha para o outro não é o judeu o povo eleito não é o povo do livro não é o povo a quem Deus revelou mas Jesus diz é o samaritano aquele que não tem identidade judaica aquele que olha para o outro esse entendeu o reino de Deus não aquele que frequenta o templo diríamos hoje a igreja quando Jesus é adorado por três homens sábios que a nossa tradição inventou que seriam três reis magos quando Jesus é adorado por três homens sábios os três não pertencem ao povo eleito os três vieram de longe pela nossa tradição cada um representante de um grande grupo humano vieram adotar o menino Zaqueu baixinho e corrupto Zaqueu é o homem que cobra impostos em excesso é corrupto recebeu a visita de Jesus e a salvação com a condição que restituísse aos pobres o que tinha roubado um centurião romano invasor da terra sagrada aquele que é visto pelos zelotes os radicais políticos da época de Jesus como supremo mal tem sua casa abençoada e contra a saúde da sua família graças a Jesus mas não precisamos ir aos excluídos os doze apóstolos seriam uma mostra absoluta do fracasso do RH de Jesus cada um pior do que o outro há o traidor Judas clássico que comete a simonia suprema que é a felonia ou seja a traição do seu superior está lá segundo Dante na última vala do nono círculo mas o chefe dos apóstolos negou a Jesus no momento mais dramático negou a Jesus três vezes para caracterizar que era reincidente e consciente disso quase todos apóstolos simplesmente fugiram ficou João apenas um entre os outros sobreviventes entre os onze no total nessa altura filhos do trovão alguns que quando o mestre suava sangue decidiram tirar uma soneca quando o mestre agonizava no horto nós estamos com sono e dormirem fracos traidores incapazes de ficar acordados durante a cena mais dramática que é Cristo num fenômeno de emocudorese ou seja suando sangue foi a eles que Jesus buscou para fazer aquenose e não a homens de bem e não os que frequentavam sempre o templo são os homens que batiam no peito e se inflamavam de orgulho por serem justos e honestos e normais que Jesus condenou mais ativamente logo não precisa ser um teólogo ou um tradutor de grego bíblico não precisa ser um profundo estudioso porque o texto do evangelho se abre a compreensão também do simples para entender que não é possível ser cristão e ser racista não é possível ser misógino e ser cristão não é possível manifestar preconceito com mulheres com negros ou com gays e continuar se intitulando cristão não é possível cultivar o preconceito e dizer que é em nome de Deus não é possível pregar o ódio e se considerar cristão mas é plenamente possível ser pecador e ser cristão é plenamente possível ser pecador e arrepender-se ser perfectível e não perfeito ser solidário com o imigrante e o excluído os que habitam as margens da humanidade e tentam superar seus próprios defeitos e os doutores da lei e os que batem no peito por serem corretos e justos e seguem todas as regras estes serão precedidos pelas prostitutas no reino dos céus profecia de Jesus exatamente aquele homem de bem que vira o rosto na cidade para as prostitutas ficará atrás delas conclusão da parábola do filho pródigo extraordinário no evangelho de Lucas não foi o filho que ficou em casa cumprindo as normas não foi o filho de bem que manifestou inveja ao final não foi o que frequentava a casa do pai e era honesto e trabalhador foi o pecador que retornou que causou a festa o filho dito bom é ressentido invejoso amargo na virtude voltado a um sentimento de fazer o bem apenas para agradar e não porque é bom apenas para mostrar e apenas para publicar hoje fui à missa kkkkk esse é o filho que ficou o filho pródigo o pecador que gastou os bens do pai teve festa o filho de bem uma recriminação se eu fosse religioso e eu não sou como é sabido se eu achasse que existe o demônio e eu não acho e se houve algum fugiu temeroso da concorrência humana se eu fosse religioso eu haveria uma lógica a desenvolver quem seria o ser que eu o demônio procuraria para abalar os alicerces da boa nova quem eu procuraria para destruir a obra de Deus o dano do corrupto é imenso a falha moral de um pedófilo é gigantesca e uma ofensa profunda à divindade mas esses pecadores causam a exaltação da virtude diante de um ser maldoso a ponto de prejudicar uma criança as pessoas de bem se horrorizam no fundo esse pecador terrível continua sendo terrível reforça a virtude nas pessoas exatamente com o seu erro não seria ele que eu procuraria eu procuraria o homem de bem o fariseu batizado porque os pecadores declarados provocam reações morais e desejos de virtude ao mostrarem seus caráteres hediondos o homem de bem que proclama em nome de Deus que é eleito e amado pelo criador é esse que destrói a mensagem cristã se existe um demônio inimigo do plano divino ele estaria ao lado daquele que em nome de Jesus fica rico em nome de Jesus incita o ódio em nome de Jesus defende a tortura este é o verdadeiro filho do demônio é o verdadeiro mal é esse que destrói a obra de Deus e não o pecador e é por isso que se diz que as prostitutas os precederão no reino de Deus esse é o verdadeiro inimigo o religioso que customiza Deus para atender seu projeto de enriquecimento ou a seu projeto político esse é o grande o maior o absoluto filho do demônio bom este é um café da filosófica e não um sermão de domingo a bolha epistêmica que a internet possibilitou a bolha de conhecimento fechada sobre si ela é imensa ela constitui o meu grupo os iguais a mim que ao frequentarem a minha rede social reforçam que eu estou certo e eu na minha insegurança digo tem que matar esse tipo de gente eu procuro outros que dizem sim tem que matar então eu concluo que tem que matar se todos dizem que eu estou correto fico satisfeito na minha vaidade e me torna ainda alguém conversando comigo mesmo na figura dos outros que compartilham meu whatsapp meu grupo do face sou eu a falar e sou eu a escutar a mim o grupo pode ter 10 mil pessoas porém eu só falo e só escuto aquele que é igual a mim e bloqueio e excluo o que é diferente garantindo a plena potência do meu eu e o pleno isolamento da minha certeza talvez isso explique que tudo deve se adaptar a essa bolha inclusive Jesus todos devem falar a minha língua porque afinal eu sou o caminho a verdade e a vida e ninguém vai ao pai se não passando pelas minhas ideias e votando no meu candidato eu sou a verdade soberana e poderosa os outros devem ser doentes porque discordam de mim que você tenha um dia abençoado diz essa pessoa com as mãos impressas seguido de uma frase de ódio contra seus inimigos políticos sou religioso na retórica e pagão na atitude sou cristão na formalidade e completamente adversário do cristianismo nos atos já falei muitas vezes e volto a um tema de um livro organizado por Adalto Novaes civilização e barbárie o bárbaro para Grécia e Roma era o que habitava fora das luzes da civilização e não falava latim e grego o novo bárbaro é aquele que prega a destruição do outro como meta a eliminação calar a diferença e a violência é a resolução dos problemas sendo culto ou não não admite que sua maneira de ser e pensar possa ter uma alternativa o bárbaro é o que lida mal com a alteridade obviamente é o inimigo da civilização a sociedade civilizada é aquela que sendo indígena quilombola urbana ou universitária ou qualquer uma entende que a diferença é saudável e que a tolerância ativa é o único caminho de qualquer sociedade os que se opõem a essa ideia são os novos bárbaros são aqueles que querem destruir a civilização encaminhando a reta final o crescimento do valor do indivíduo tem raiz no renascimento na ilustração e no romantismo a primazia do eu encontrou seu terreno mais fértil na internet seu sólido úmido e aquecido para germinar a capilarização que as redes possibilitam podem ser lidas como eu já disse em várias ocasiões como a vitória do narciso ou da sua fragilidade máxima já que eu preciso de sua curtida para saber se a minha vida tem sentido tanto a debilidade narcísica como sua hipertrofia submetem tudo a rede você precisa dizer se minha vida vale a pena dando seu like porque eu não tenho certeza que ela vale a pena ou eu tenho tanta certeza que acho relevante que eu publique incessantemente que eu acordei que eu comi que eu andei seguido de kkkkk a necessidade de bolhas epistêmicas pode fazer nascer a fraqueza ou a força da subjetividade mostrei apenas um viés uma leitura linear sem excesso de subjetividade do evangelho pode derrubar as convicções dessa bolha epistêmica o mesmo ocorre com o clássico da literatura e das obras de filosofia não existe leitura neutra não existem dois leitores que leram o mesmo livro sempre a subjetividade mas isso é diferente dizer que tudo é interpretação e tudo é subjetividade meus amigos podem ter razão e meus inimigos também porque eu não sou a razão no jogo tenso e dialético entre a verdade objetiva e a minha entre a verdade fora de mim e a minha flui parte do contraditório que anima o mais ambicioso programa que jamais foi criado pela humanidade que se chama democracia na democracia as alteridades podem conviver sem necessidade de eliminar o outro as democracias trazem para o primeiro plano a alteridade a divergência e o pensamento diferente no jogo democrático as suas imperfeições enormes eu trago para a luz pública as sombras todos são diferentes e a democracia reconhece isso em partidos opostos em programas distintos e ideias antípodas tudo pode? não a democracia também traz seus limites no quadro da lei todos podem pensar diferente sobre tudo mas não cabe a ninguém defender o racismo a misoginia a exclusão da cidadania de qualquer brasileiro todos são iguais perante a lei mas a tortura na nossa constituição que hoje completa 30 anos é um crime hediondo é ilegal inconstitucional e inaceitável a lei prevê punições para quem se torna um risco social mas sem destruição do indivíduo sem tortura sem violência efetiva para que os agentes da lei não se tornem também eles criminosos de sinal trocado existe uma maneira religiosa de conviver com a diferença e eu tentei demonstrá-la existe uma maneira laica e jurídica de conviver com as diferenças e eu a trouxe à tona no estado democrático de direito que vivemos sabemos todos que há limitações que ele é problemático que ele é complexo contraditório mas é o único espaço para a convivência da diferença garantidos os direitos fundamentais de todos garantida a dignidade universal preservado o campo público do discurso de ódio para que eu afaste do campo público o discurso de ódio que não é o contraditório mas é a incitação à violência eliminado o racismo a misoginia e a homofobia teremos reconhecido duas fontes válidas de comportamento para nós os evangelhos e a constituição basicamente se você é religioso saiba que o preconceito garante a ilegalidade na terra e a condenação na outra vida se você não é religioso e manifesta preconceito será apenas um criminoso em vida recomendo por fim que todos leiamos o artigo 5 da nossa constituição em aniversário e que releiem os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus o sermão da montanha ou o texto de Lucas das parábolas sobre a dúltera e sobre o filho pródigo sua fé pode ser líquida seu orgulho pode ser gasoso sua moral pode ser de plasma mas a nossa centralidade de dignidade humana é sólida e não pode ser questionada por ninguém o ódio é um erro infantil e vaidoso o ódio fala do primeiro pecado capital a vaidade estamos muito imersos na infantilidade perversa de quem se recusa a crescer e olhar para algo além de si quero desejar para conduzir as conclusões que tenhamos todos não apenas um bom final de semana mas uma boa votação quero parabenizar o evento de hoje promovido pela CPFL e recebido com vocês com entusiasmo ao lotarem esse teatro a esperança é fundamental a desesperança é uma arma poderosa para destruir a humanidade existe chance para que a sabedoria supera a estupidez e que os canalhas de todos os matizes políticos entendam que o ódio não pode ser incorporado como próprio da cultura brasileira esse é um país miscigenado esse é um país felizmente misturado quanto a todas as orientações raciais entre aspas que na prática não existe raça esse é um Brasil de Iemanjá de Oxalá de Jesus de ateus de judeus de islâmicos esse é o Brasil onde os jovens precisam ter futuro e as crianças precisam ter segurança a segurança nunca nascerá do ódio tanto a história como os evangelhos como a constituição batem na mesma tecla quem usar da espada perecerá pela espada o Brasil que eu desejo é o país que nunca seja vencido pela corrupção ou pelo ódio pelo autoritarismo ou pelo ressentimento é o Brasil de todos nós é o Brasil que se abre para todos que entendam que a diversidade é rica que a diversidade é o princípio da democracia que o contraditório nos melhora que o contraditório torna a minha vaidade fragilizada e obriga que eu fique melhor esse é o Brasil de todos nós que eu gostaria que se manifestasse livremente de forma democrática nesse domingo ao votar muito obrigado a todos vocês muito obrigado muito obrigado e naturalmente tudo o que eu enunciei é a subjetividade de uma pessoa que leu algumas coisas e não leu outras teve algumas experiências e não teve outras conheceu alguns lugares e desconheceu a maioria entende de alguns temas e ignora a maioria dos temas assim deve ser vista a fala de qualquer pessoa assim deve ser vista na sua subjetividade a afirmação de qualquer pessoa toda pessoa que disser que tem certeza você deve começar fugindo dela porque ela é potencialmente um autoritário é na dúvida que eu educo a humanidade que existe em mim e é na dúvida que eu me entrego a essa humanidade agora passando a fase seguinte temos uma ocasião ainda mais rica que as perguntas elaboradas por vocês enviadas para nós possam aprofundar contrariar contradizer ou corroborar as coisas que eu disse cada um se apropria dessas ideias dentro da imensa liberdade que a compreensão humana tem lembrando sempre que desde o iluminismo passando por várias filosofias a minha liberdade tem um limite claríssimo que é a liberdade alheia e aqui termina a minha liberdade quando eu encontro a do outro então passemos por favor as perguntas da plateia e dos nossos espectadores internautas obrigado carnal só passar uns números aqui a gente está transmitindo por esses vários canais que eu falei no começo da palestra teve um alcance de mais de 40 mil pessoas que estão assistindo além da casa cheia na internet também tem bastante gente vários elogios vou só começar com um aqui a Fabiane Paranhos diz assim carnal um ateu falando melhor que muito cristão e a primeira pergunta uma pergunta que veio aqui do público da Nivalda que tem a ver também com esse elogio também te elogia falando primeiramente parabéns você é o ateu mais católico que eu conheço e a pergunta dela é a seguinte o que você acha do Papa Francisco e a maneira como ele tem conduzido a igreja bem basicamente respondendo aos elogios semiambíguos que começaram o tema da moral laica não religiosa é o mesmo tema da moral religiosa toda moral seja ela ateia religiosa filosófica ou teológica deve centralizar na dignidade humana se alguém não centraliza nisso não é o problema de ser ateu ou religioso é o problema da falta de uma referência moral bem o Papa Francisco primeiro Papa latino-americano primeiro Papa jesuíta tem várias posturas absolutamente louváveis está enfrentando uma resistência enorme dentro do Vaticano está enfrentando uma resistência de uma velha guarda que quer um tipo de cristianismo diferente mas voltado para certos valores o Papa Francisco me parece mais inclusivo do que certas posturas tradicionais o Papa Francisco consegue superar certas passionalidades ele é um argentino que está eleito há vários anos e nunca visitou a Argentina o Papa João Paulo II foi eleito pegou a mala e foi para a Polônia imediatamente o Papa Francisco não visitou a Argentina e para todos os argentinos visitou já o Chile o Brasil e tantos outros países acho que esse é um gesto extraordinário para falar da universalidade raiz grega da palavra católico católico é universal não é um Papa argentino é um Papa naturalmente o legado imenso da Igreja Católica sua história gigantesca não se resume a um governo de um Papa mas eu recomendaria ao Papa Francisco não tomar o mesmo chazinho que deram a João Paulo I e que encerrou 33 dias de pontificado adormecendo na paz do Senhor eu recomendaria ele voltar a ter os provadores de comidas papais que eram típicos do Renascimento o Papa Alexandre VI o Leão X ou Júlio II seria bom ter um provador dos chazinhos papais porque ele está mexendo com forças muito antigas quando a religiosidade se organiza como religião e instituição ela passa a lidar com o poder e é comum não sempre mas é comum que a forma institucional das religiões se esqueça da base que lhe deu origem que é a fé primitiva e original a pergunta a ser feita sempre tanto ao Papa que é um excelente teólogo como a todos os grandes teólogos da igreja é onde Jesus se sentiria mais à vontade caso voltasse em qual espaço ele estaria mais à vontade considerando a vida dele que condenou os saduceus ricos e fariseus hipócritas onde ele seria mais à vontade no Vaticano ou em outro lugar essa é uma questão resolvida por Dostoiévski no conto O Grande Inquisidor no qual ele dentro do famoso irmão Skaramazov pensa que se Jesus voltasse atrapalharia muito a missão da igreja atrapalharia muito a igreja é uma fantasia transcorrida no século XVI sobre um romance do século XIX provavelmente se todos os fundadores voltassem se todos aqueles que criaram uma instituição benemerente voltassem estranhariam muito o que foi feito em nome daquilo isso é muito importante acho que o Papa Francisco tem um grande desafio o futuro a Deus pertence são duas perguntas que vieram aqui que tratam do mesmo assunto o Anderson diz assim vivemos num mundo repleto de crenças e divindades onde quase todos reivindicam a salvação como viver uma vida digna aos preceitos da retidão sem a culpa de não saber se é realmente o caminho certo em resumo na falta de certezas como viver sem culpa no mundo líquido e o Benedito pergunta se a religião tem como elemento essencial o sentimento de culpa será que esse sentimento não nos rodeia demais? bem seria um grande debate para um tema extenso e muito bom ninguém pode ter certeza de nada a fé é a grande aposta na expectativa Rubem Alves meu colega da Unicamp dizia no seu livro sobre a teologia da esperança um grande livro e também no livro que é religião da primeiros passos que o religioso gosta de apostar na esperança gosta de apostar na possibilidade de que existe uma eternidade e um bem supremo e isto é um gesto de esperança se eu quero ter certeza isso não é fé isso é o desconto de uma promissória se eu quero ter certeza eu estou exigindo de Deus uma contrapartida em moeda da dívida que eu prestei a ele se eu quero ter certeza esse não é um sentimento exatamente religioso a fé é baseada na culpa as religiões ocidentais monoteístas tem insistido muito na culpa outras expressões que não são exatamente uma religião mas dialogam com religião como o budismo não participam dessa ideia nem todas as religiões do mundo participam da ideia de culpa mas certamente a nossa tradição ocidental é baseada na culpa isso é óbvio a culpa é um grande instrumento de controle se você é culpado e é pecador abominável sempre e se você não sabe se vai atingir a Deus no final da vida eu tenho o caminho e aliás eu tenho o pedágio deste caminho a culpa é um grande domesticador de pessoas ela é utilizada em família e nas religiões ela é um grande domesticador mas o que eu temo nas religiões porque hoje eu acho que eu sinto até falta de um pouco de culpa das pessoas o que eu temo nas religiões é o contrário é quando as religiões legalizam o que devia causar culpa torna um ato de heroísmo e de virtude o que deveria ser de vergonha e de culpa o principal defeito de uma religião que perde seu sentido original é que ele elimina ela elimina a culpa e faz com que você possa agir em nome de Deus para disfarçar seu interesse material ou seu interesse pessoal isto talvez seja o mais grave quando a religião provoca culpa a culpa tem dado origem a grandes textos em Kierkegaard por exemplo tem dado origem a grandes textos filosóficos a grandes obras de arte a angústia gera a obra prima do grito de Monk a culpa não é de todo improdutiva pessoas mais culpadas costumam fazer mais porém é a eliminação da culpa provocada por alguns religiosos e por alguns discursos religiosos que torna esse tipo de religioso problemático sem generalizar porque perseguir matar e fazer discurso de ódio em nome de Deus é a suprema elaboração do mal porque eu torno o ódio uma virtude a exclusão um mérito e torna o combate ao outro um dever ditado por Deus um Deus naturalmente que não tem nada a ver com isso a pergunta sempre deve ser isso é o que eu quero ou o que Deus quer que é o princípio da quenosis isso é o que o evangelho fala ou o que eu desejo isso é o que Jesus faria ou o que eu quero fazer dentro da minha biografia e dos meus limites essa é a quenosis humana do preenchimento do divino talvez o grande mérito das religiões esteja no campo da esperança da ideia de caridade da ideia de auxílio ao outro seu grande demérito é ter sido um canal controlador de todas as minhas frustrações que em nome de Deus se tornam objeto destrutivo são as pessoas que eu mais temo como Jesus diria aquelas que dizem senhor, senhor essas eu temo muito mais do que aquelas que dizem que não acreditam em nada porque o defeito do virtuoso autoritário é mais danoso que o defeito do pecador assumido quem diz isso não sou eu mas é um tal de JC Jesus Cristo uma pergunta que veio aqui do público do Luciano Marques um advogado ele diz assim hoje 30 anos da promulgação da nossa constituição tivemos muitas conquistas garantias mas por que tanto ódio é necessário outra constituição eu espero e disse hoje isso na minha página que se houver a necessidade de uma nova constituição e nós temos a tradição francesa de mudar a constituição regularmente não a tradição americana estabelecer uma única que possa receber emendas se nós tivermos que mudar a constituição porque a história muda e os valores mudam que ela seja feita legitimamente por uma assembleia constituinte e essa assembleia constituinte decida revisar o texto para torná-lo ainda mais democrático mais inclusivo e mais aberto então eu sugeriria a nova assembleia constituinte que declarou com toda razão e sobre o meu aplauso naquela ocasião aos 25 anos a 30 anos que declarou o racismo inafiançável um avanço extraordinário na nossa legislação passou por cima daquelas questões superficiais que a lei Afonso Arinos de 1951 declarava contravenção o que é no fundo a destruição de outro ser humano se a nossa constituição for revisada que seja mantido o racismo como crime inafiançado bem a misoginia e a homofobia e a transfobia como crimes inafiançáveis e imprescritíveis se a constituição mudar para isso eu aplaudo a mudança agora se a constituição mudar para eliminar direitos eu vou ter que reconhecer como dizem vários sociólogos que parte da elite brasileira ainda não aceitou a lei áurea quanto mais a CLT em nome da eficácia do custo Brasil estamos assistindo a uma revogação subjetiva da lei áurea ou seja reinstituindo a escravidão agora democratizada não apenas sobre afrodescendentes mas sobre todos os pobres sobre todas as pessoas que dependem de salário então eu quero uma constituição revisada por uma assembleia nacional constituinte mas confesso que tenho pouca esperança nesse momento na elite política brasileira há bons políticos mas à medida que eu estou estudando todos para constituir meu voto de domingo eu descobri que ter estudado grego foi mais fácil do que encontrar não o candidato perfeito porque eu também não sou o eleitor perfeito mas um candidato realmente comprometido com o Brasil da diversidade como eu disse certa feita não me importa que o candidato seja empresário ou quilombola não me importa que o candidato seja advogado professor ou agricultor não me importa que seja homem mulher negro branco indígena mas que ele entenda que vai governar um país que tem negros tem brancos tem indígenas que tem quilombolas e que tem empresários e que todos eles são cidadãos brasileiros todos eles tem direito a voz e a proteção todos eles tem direito a um estado eficaz transparente e acima de tudo ético não acabei de montar o meu voto já consegui dois de todos os cargos e ainda assim com o mínimo engove ao lado mas é o que tem é assim que a gente acaba casando é o que tem e é o que eu vou fazer obrigado o Pedro da internet mandou a seguinte pergunta é possível dizer que a fé nos impede de tomar decisões com base em fatos e na racionalidade afinal ela nos faz esperar e confiar na salvação ignorando as causas do sofrimento isso não explica nosso grau de confiança que provocam frustrações irritações e violências é um questionamento muito bom também muito extenso dizer que a fé provoca frustração pressuporia dizer que os ateus são integrados maduros felizes e pairam acima dessa humanidade iludida na minha experiência de vida os ateus são exatamente iguais a todas as pessoas tem contas a pagar tem angústias erram são vaidosos tem vícios como quase todos os religiosos ou seja não está na fé a diferença de caráter quanto a contradição entre religião e racionalidade eu tenho que lembrar que esse é um tema um pouquinho mais complicado que a Viviane Mosé vai desenvolver bastante a religião não é inimiga da razão a religião não é inimiga do bom senso mas a religião mexe com uma gramática distinta de valores o que explica que ela seja tão antiga e que provavelmente tenha tanta perspectiva de futuro ou seja eu não vejo diferença em alguém me dizer que é muito religioso ou que não é religioso porque encontrei pessoas boas nos dois campos encontrei cafajestes completos nos dois campos a pessoa que eu mais admiro moralmente na minha vida a pessoa que eu mais gostaria de me tornar parecida é um padre que eu tive como professor a pessoa mais sem caráter que eu conheci na minha vida é um padre também ora isso faz parte da humanidade não se deve julgar a religião pelos religiosos senão não salvaria nenhuma religião mas devo julgar a religião pelos seus próprios critérios a religião não é inimiga da racionalidade a religião não pensa exatamente o oposto de um ateu e um ateu que diga isso está herdando o pior das religiões que é a crença catequética que deve ser imposto ao outro ateu catequista é ainda mais chato do que religioso catequista porque acha que é racional o outro pelo menos segue uma ordem de Deus este segue apenas sua vaidade e o seu narciso então eu não vejo muitas diferenças quando alguém me diz eu sou pai de família eu concluo exclusivamente que essa pessoa é fértil e não que ela é boa quando alguém me diz eu tenho família significa que teve um desempenho sexual suficiente para gerar uma família há cafajestes com filhos e há pessoas profundamente éticas com filhos enquanto eu centralizar no rótulo a moral e a ética ou seja o religioso e o filosófico distinguindo aqui entre moral e ética de uma forma não a única forma enquanto eu fizer isso eu ainda sou uma pessoa limitada na compreensão da imensa capacidade da religião de expressar todas as questões humanas e na imensa capacidade racional de inclusive negá-la para expressar outras capacidades humanas não é um gesto em cima do muro quando alguém me diz que eu tenho que manifestar opção entre A e B que eu não digo na internet se eu gosto de A ou B especialmente o A e B que se apresentam eu tenho que dizer que eu me sinto um polonês como eu escrevi certa feita em um artigo um polonês de Krakow invadido pela barbárie nazista de um lado de extrema direita e depois libertado pela barbárie socialista de extrema esquerda da União Soviética e me dizem você prefere Hitler ou Stalin você gosta da extrema direita da extrema esquerda eu tenho o vício de gostar do humano e não dos extremos dos projetos de poder se alguém me mata tanto faz que seja de esquerda ou de direita se alguém é autoritário tanto faz que seja de esquerda ou de direita continua sendo um imbecil tingido de verde amarelo ou de vermelho não importa a cor do imbecil ele continua sendo imbecil eu defendo valores e não posturas políticas mas é claro o meu partido é o melhor de todos como o meu time é o melhor de todos e o meu time é o melhor de todos porque é o meu time e esse é o único argumento racional que alguém pode ter o meu partido é o partido da ética obviamente e quem não concorda comigo deve ser eliminado porque não concorda com a verdadeira visão da democracia ou concorda com aquela que Milor definiu muito bem quando você me obedece a democracia quando você manda em mim é ditadura e esse parece ser o conceito democrático das pessoas de hoje é muito importante conviver com a contradição dentro de quais limites os limites são estabelecidos pela lei de esquerda direito de centro católico ateu evangélico ou judeu o artigo 5º nossa constituição continua dizendo a mesma coisa se ele for racista não serve para ser presidente do Brasil se ele não falar da dignidade inerente ao fato de alguém ser mulher se ele for misógino ele não serve para presidente do Brasil e não me importa por qual partido eu tenho uma certa resistência a todos mas eu tenho que procurar valores e os valores tem que ser acima da coloração política tem que ser valores humanos e se ele disser que uma parte do Brasil não é de verdadeiro cidadão brasileiro ele de novo tem um projeto de exclusão e um presidente é um estadista que deve unir o país e não dividi-lo aí vocês entendem o drama do meu voto e o drama da escolha está difícil como Diógenes o filósofo andando com uma lanterna dizendo procuro um homem honesto eu me sinto exatamente assim procuro um homem honesto que tenha divergências políticas mas que assuma de tudo em cara que na diversidade desse país de mais de 213 milhões de habitantes não há espaço para eu dizer quem são os bons brasileiros e os maus brasileiros só há espaço que eleita ele ou eleita ela tem diante de si o governo de todos os brasileiros e deve ser um fator de integração e nunca de ódio nunca de separação nunca de sectarismo quem divide a palavra é muito clara quem divide dia volou é o diabo quem divide é o diabo quem une é o estadista ou é o religioso mas não importa isso importa que saiba sua função eu tenho esperança talvez por ser professor eu tenho esperança porque meus alunos são jovens e trazem a cada ano na Unicamp uma lufada dessa esperança de que tem que dar certo para eles porque esses alunos existem dentro dessa perspectiva um professor deve ser otimista como o obstetra deve ser otimista ao assistir ao surgimento maravilhoso do milagre da vida eu acho que um proctologista pode ser pessimista eu acho que alguém que faz autopsias pode ser mais pessimista mas eu trabalho com jovens um obstetra trabalha com vida e nós continuamos querendo examinando apostando porque se eu perder essa esperança eu terei dito a eles que eles venceram e eu sou teimoso e vaidoso enquanto eu viver eu nunca vou deixar de ter esperança no Brasil porque o Brasil chegou até aqui porque tinha gente que teve essa esperança nós precisamos disso hoje por favor o Enzo mandou uma pergunta pela internet porque toda sociedade sempre tende a criar uma divindade ou entidade superior que espécie de necessidade é essa? o cristão Chesterton diz uma frase que uma vez o Pondé me trouxe em um café filosófico é uma frase famosa o problema não é deixar de acreditar em Deus o problema é que no momento que você deixe de acreditar em Deus se passa a acreditar em qualquer bobagem então todas as sociedades precisam de elementos de união da constituição de discursos que elaborem costuras sociais e identidades por isso que toda sociedade produz heróis e toda sociedade produz vilões por isso que toda sociedade investe que o seu vizinho é pior do que nós que o seu vizinho é diferente e que nós somos melhores somos melhores que os paraguaios somos melhores que os argentinos somos melhores que os venezuelanos somos melhores que os bolivianos os franceses tem certeza de serem melhores que os belgas do que os alemães ou do que os espanhóis e italianos a constituição dessa certeza vaidosa e absolutamente fantasiosa é aquilo que se diz que nacionalismo é acreditar que o meu país é o melhor do mundo pelo fato brilhante que eu nasci nele e por isso ele é o melhor país do planeta ora obviamente nenhum país é o melhor do planeta e obviamente eu preciso construir imagens de identidade e essas imagens são boas nós temos grandes exemplos para seguir só para pegar um exemplo que eu admiro muito falecida no terremoto do Haiti Dona Zilda Arns que através de um programa simples conseguiu levar a muita gente um plano de sobrevivência de crianças que durante uma década influenciou a taxa de mortalidade infantil no Brasil são pessoas simples sem grandes tardalhaços que com um trabalho não muito caro e de abelha laboriosa conseguiu fazer há muitos heróis no nosso país há muitos heróis que podem ser admirados e constituir um elemento para ser seguido o problema não é ter deuses o problema não é constituir deuses o problema é o que esses deuses me autorizam a fazer o que esses deuses eu faço que eles falem em meu nome o que eu transfiro para esses deuses do meu medo da minha angústia da minha insegurança da minha inveja e do meu fracasso para que eles passem a condenar aquilo que eu quero que seja condenado ou seja aquilo que eles evitam a verdadeira que nós aquilo que eles transformam em um objeto de adoração orgulhosa do meu próprio narciso isso é mais perigoso não existe grupo sem unidade não existe grupo sem identidade nós temos vários elementos de identidade da língua até certos comportamentos corporais inclusive e isto pode ser o início de um processo de identidade mas somos muito jovens se a Espanha tem uma monarquia antiquíssima e ainda não conseguiu costurar suas partes constitutivas nós muito mais jovens como faremos uma coisa dessas é um longo trajeto e nem sei se a unidade é um grande objeto é um grande desejo mas é uma grande forma de eu pensar a possibilidade da civilização porque a oposição a isso é a barbárie ou seja a luta de todos contra todos a destruição de todos por todos e como previa Gandhi nessa ideia de olho por olho e dente por dente terminaremos todos cegos e banguelas porque isso só leva à destruição o ódio fala do meu medo não fala de quem eu estou odiando o ódio fala daquilo que eu temo e nunca fala do outro ou daquilo que eu desejo e eu transformo em ódio com frequência uma pergunta que veio do público da Beatriz ela fala que ela estuda em uma escola católica jundiense em que dá a liberdade parcial do debate de assuntos considerados polêmicos qual a sua opinião sobre a censura de temas atuais e importantes e a ignorância seletiva que isso gera eu acredito sempre em um sistema escolar que tenha tantas variedades e orientações quanto os brasileiros são por exemplo escolas militares são escolas que preparam bem para o Enem e não são ruins como projeto pedagógico escolas católicas tem seu próprio sistema de validação de verdades escolas batistas escolas judaicas escolas públicas tem seus próprios sistemas defendo a pluralidade seria um equívoco que todas as escolas fossem militares e seria um equívoco que todas as escolas fossem católicas mas há que se pensar não defendendo a censura que é proibida por lei e repudiada pelo bom senso que se eu matriculo meu filho em uma escola judaica a primeira coisa que eu estou esperando é que ele aprenda valores judaicos se eu não gostasse desses valores judaicos eu deveria matricular em uma escola pública ou com outros valores se eu estou em uma escola católica não acho errado que os orientadores digam esse é o princípio da igreja católica radicalmente contra aborto esse é o princípio mas eu não gosto bem não há problema mas você vai ter um problema mas se considerar um católico de fato claro que existem grupos de católicas pelo direito de decidir que existem muitas variantes mas isso faz parte da customização da fé sou católico mas acredito em reencarnação sou católico mas sou a favor do aborto sou católico mas acho bobagem essa história de virgindade de Maria sou católico mas não acho o papo infalível bem lamento informar você não é católico isso é um problema de jeito algum mas esperar ver uma opinião oposta frequentando uma instituição católica eu acho que tem um choque de expectativas eu sou contra a censura mas eu trabalho em uma escola pública a Unicamp essa escola pública é laica por definição constitucional todos os credos estão lá a outras escolas que tem um crucifixo na sala tem uma outra orientação a outras escolas que tem uma estrela de Davi eu gosto dessa pluralidade agora contradizendo um pouco isso o catolicismo sempre dependeu de rebeldes e subversivos desde Jesus até o Papa Francisco ele sempre dependeu de gente que contestasse o status quo ontem foi o dia de São Francisco que condenou inteiramente o status quo da igreja medieval sem se tornar um herégeo Francisco é o primeiro herégeo que dá certo condenando a riqueza mas se manifestando inteiramente favorável à igreja grandes pensadores foram rebeldes em relação aos dogmas ou a autoridade pessoas que estavam com a razão enfrentaram o catolicismo de Giordano Bruno a Galileu então esse é um grande debate mas se você quer plena liberdade eu recomendaria que você buscasse uma escola onde o princípio seja de plena liberdade o catolicismo tem princípios e os outros pais matricularam seus filhos lá porque querem estes princípios e é impossível dizer a uma sala de aula aqui condenamos o aborto com exceção da aluna tal que é favorável é difícil então não estou defendendo a censura ela é abominável mas estou defendendo o direito da diversidade uma escola adventista vai guardar o sábado e é para isso que ela existe para que os adventistas não sofram o que sofreriam em outra escola com atividades no final de semana ou no sábado que os adventistas guardam como os judeus religiosos logo se eu coloquei meu filho em um colégio adventista eu não posso reclamar que não tenha aula no pôr do sol de sexta-feira ou não tenha atividades no sábado eu tenho o direito e isso sim a liberdade absoluta de procurar um modelo que combine com a minha visão de mundo e exigir que a escola pública estude religiões mas não seja religiosa que aprofunde o tema das religiões mas não opte por nenhuma religião porque essa é a definição de escola pública a escola sem credo a escola laica é um direito dos católicos serem católicos é um direito da pessoa discordar disso um não precisa eliminar o outro talvez um não precise se matricular no direito do outro talvez seja mais sábio isso se eu fosse um professor de escola católica como já fui várias vezes eu tentaria entender e explicar porque estes são os nossos valores e não censurar isso seria mais produtivo mas é mais fácil censurar do que explicar é mais fácil proibir do que dizer por qual princípio a igreja católica é radicalmente contrária ao aborto por quais valores e por quais meios se chegou a essa conclusão isso seria uma escola católica que trabalha com o contraditório mantendo o princípio da sua crença dos seus dogmas e dos seus valores eu adoro a diversidade adoro a variedade amo a complexidade do ser humano e suas contradições as escolas deveriam consagrar isso cada vez mais não apenas as públicas mas mesmo as religiosas mais uma vez sou contra a censura mas também garanto a perfeita liberdade de ensino garantida pela constituição e garantida pela lei diretriz e base e por todas as grandes leis educacionais o ensino deve ser diverso e os pais devem orientar para o caminho que acham que é melhor querem um consolo dá errado de qualquer jeito esse é um consolo mas se eu quero que dê errado dentro de uma escola religiosa ou pública é uma decisão minha eu acharia pior se o Estado unificasse todo o sistema e dissesse essa é a crença isso é 1984 do Orwell isso é ditadura de extrema esquerda do stalinismo isso é ditadura de extrema direita o nazismo isso não pode existir em hipótese alguma uma pergunta que chegou do público da Greta ela faz a seguinte provocação se seria a inteligência artificial a expressão divina que se tornaria real hoje bem existe um conto de ficção que narra que os homens criaram os computadores e perguntaram aos primeiros computadores como deter o desgaste natural e da troca de energia chamada entropia os computadores não sabiam responder e o homem foi evoluindo cada vez mais avançado e continuava perguntando as suas máquinas cada vez mais sofisticadas como deter a entropia um a um os sistemas foram se apagando uma a uma as galáxias foram desaparecendo uma a um o universo foi desaparecendo até que eliminado o último homem daqui a bilhões de anos restou apenas um mega computador flutuando no espaço a última coisa do universo e esse computador computava o problema lançado a ele como deter a entropia até que esse computador disse descobri faça-se a luz e foi amanhã e a tarde do primeiro dia esse é um conto de ficção bem inteligência artificial não é uma inteligência gerada por vida mas uma inteligência que os humanos programaram nós ainda não temos a inteligência nesse grau poderemos ter em breve nós temos máquinas que decidem dominantemente por um sistema binário de sim e não de zero e um linguagem matemática inventada por Alan Turing e esse é o sistema dominante cada vez mais as máquinas podem funcionar por algoritmos cada vez mais amplos e variantes ora imaginar que o avanço da tecnologia é contrário a fé é adotar para uma postura ultra fundamentalista que já se manifestou no cristianismo e em outras religiões também cada máquina deveria ser a plena expansão da ordem de Deus a Adão para que dominasse a natureza que aquele era senhor dela e cabia a ele se desenvolver não vejo nenhum avanço de inteligência artificial como um desafio mas eu confesso como professor que eu já ficaria feliz com o desenvolvimento da memória e da inteligência humana mesmo esse já me deixaria plenamente satisfeito ao invés de falar de computadores inteligentes que eu começasse a falar de turmas de alunos de professores de sistemas inteligentes se eu vou temer a máquina no futuro é a chamada síndrome de Frankenstein que um dia a máquina me destrua por enquanto eu temo profundamente a nós a nós humanos criando inteligência artificial ou matando pessoas naturais por enquanto meu inimigo é o fundamentalista é o fanático cuja palavra tem um sentido muito dura fanático fan tells cheio de Deus fan tells aquele que está penetrado pelo divino esse é o fanático é uma advertência muito perigosa para os riscos da fé que se torna narcísica agressiva e um projeto político e não mais um projeto religioso vai ter inteligência artificial talvez no futuro eu adorarei dizer ao carro vá para tal lugar adorarei dizer ao computador crie um soneto eu preciso que tenha 4433 rima BA ABA e assim por diante e preciso que seja sublime e bem feito quando o computador fizer isso eu ficarei super feliz por enquanto não faz não sei se a minha geração pegará isso mas ainda o risco ao planeta não são as máquinas o risco ao planeta somos nós os humanos professor infelizmente a gente chegou ao final a gente vai ter uma última pergunta só te parabenizar de novo na verdade agora por um novo número o recorde do ano de transmissão do instituto foi alcançado hoje com 70 mil pessoas com apoio também da TVTEC agradecer também o apoio da TVTEC a gente também está transmitindo pela página deles também no facebook e a última pergunta veio do público da Rose que te pergunta se você acredita em milagre existem dezenas de coisas que não podem ser explicadas pelo nosso atual estágio de conhecimento existem dezenas de coisas que a nossa ciência a nossa razão não abarca isso não quer dizer que elas não sejam explicáveis elas não são explicáveis por enquanto grande parte da ideia de um Deus ex-máquina como se diz em filosofia e teologia que interfere na natureza através do milagre é uma proposta que naturalmente tem validade religiosa eu acredito que todas as coisas tenham possibilidade de serem explicadas pela razão mas nem tudo agora nem tudo nesse momento se um grego olhava para o céu e via um raio mesmo um grego democrático e filosófico diria é Zeus lançando sua arma se olhasse um maremoto diria que Poseidon o futuro Netuno romano estava agitando as águas a primavera brotou eis que Deméter Ceres reencontrou sua filha Perséfone Prosérpina essas explicações eram muito boas e muito úteis hoje sabemos que o relâmpago não é a fúria de Zeus as coisas que eu não consigo explicar podem ter sido mal explicadas então sim se você quer dizer que ocorrem coisas inexplicáveis eu concordo com você agora eu discordo porque se você atribui isto a uma força divina eu atribuo a nossa ignorância quando for comprovado que eu estou errado eu mudo de ideia mas essa é a diferença de posição é muita vaidade achar que eu posso explicar tudo é muita vaidade e a ciência tem um histórico de vaidade pavoroso é muita vaidade supor que a razão abarque todo o fenômeno humano não abarca mas sempre no passado que algo não podia ser explicado passou a poder ser explicado os primeiros ossos de dinossauros encontrados foram explicados pelos religiosos como animais que não entraram na arca de Noé não chegaram a tempo e desapareceram hoje nós sabemos que provavelmente não é assim eles pertenceram a uma outra era da evolução das espécies quando nasciam gêmeos em alguns lugares da Escócia medieval a mãe era assassinada porque ela traiu o marido com outro homem e os gêmeos eram prova do seu adultério hoje sabemos que não é assim isso deve nos dar a humildade que diante do desconhecido diante do mistério do desconhecido eu tenho que me render humilde à limitação da razão se eu quero preencher esse espaço com crenças é o meu direito mas é muito importante encerrar dizendo o que é óbvio a ciência não nasce da deficiência da religião e a religião não nasce da deficiência da ciência se como diz Kiff Thomas em religião e declínio da magia a religião é a resposta para as perguntas que ainda não conseguimos responder a religião sempre existirá porque sempre teremos perguntas não respondidas se a religião é o consolo da morte ela sempre existirá porque a ciência pode estender a nossa vida nunca nos tornar imortais se a religião é o espaço do desconhecido e a isso eu chamo de milagre que eu tenho direito a fazer isso a religião tem um futuro maravilhoso porque quanto mais eu avanço mais alto eu subo na razão mais eu encontro mistérios e questões não respondidas isso me faz admirar profundamente a ciência e respeitar profundamente a religião porque o meu amor em comum entre as duas se chama humanidade que às vezes é religiosa às vezes científica e às vezes combina as duas coisas ser ateu não é um estágio superior da evolução ser religioso não é um atraso intelectual os maiores genocídios do século XX estou dizendo sempre isso foram levados adiante por ateus ou seja por Stalin e por Mao Setun outros grandes genocídios foram feitos por religiosos em nome de bem e de Deus como eu sempre insisto o defeito não é Deus ou a ciência é o ser humano que gosta de matar gosta muito de matar e de excluir o que é diferente se ele faz em nome de Deus em nome da ciência ou em nome do Estado proletário isso faz pouca diferença para quem é assassinado para quem é assassinado a explicação jurídica é pouco expressiva foi doloso ou culposo o atropelamento tanto faz a vítima sente o impacto do carro e não se é doloso ou se é culposo isso vai fazer diferença no tribunal depois temos que acreditar sempre no ser humano inclusive em função disso acreditar que ele possa se expressar do ponto de vista religioso e do ponto de vista ateu e que religiosos inseguros e ateus inseguros querem impor sua vontade aos outros isso não fala da religião e não fala do ateísmo fala exclusivamente do medo de algumas pessoas e por isso que não atenta contra a religião e não atenta contra a ciência mas fala da deficiência humana de aceitar a divergência de aceitar a diferença esse é o nosso grande desafio esse é o desafio permanente esse é o que nos torna humanos muito obrigado pela atenção de vocês muito obrigado muito obrigado muito obrigado muito obrigado muito obrigado obrigado a não perder o hábito vamos em paz e o senhor nos acompanha o senhor e 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 aí